Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Essa semana nós teremos mais uma aula dando continuação ao que a gente viu na semana passada. Nós começamos a ver a composição química dos seres vivos e a gente já viu substâncias inorgânicas. Então, essa semana, para poder continuar, a gente vai começar substâncias orgânicas. Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp e me mandar mensagem que eu vou esclarecer as dúvidas de vocês. Vamos lá para a nossa aula. Então, continuando a parte de composição química dos seres vivos, só para a gente relembrar o que é composição química. Quando a gente fala sobre esse assunto, a gente quer estudar do que os seres vivos são feitos. Já vimos substâncias inorgânicas e essa semana a gente vai para as orgânicas. Para relembrar aqui esse slide da semana passada, nós vimos que existem dois tipos de substâncias inorgânicas, que são a água e os sais minerais, que a gente já estudou na semana passada. E nós temos as substâncias orgânicas, que são quatro. Hoje a gente vai começar com carboidratos. O que é que diferencia uma substância inorgânica de uma substância orgânica? A presença de carbono. Se na sua prova eu te dou a fórmula molecular de uma substância, e nessa substância contém carbonos, é porque é uma substância orgânica. Se não tem, é inorgânica. Bem simples. Então, a gente começa aqui com os nossos carboidratos, que podem receber também outros nomes, como hidratos de carbono, glicídios ou açúcares. É tudo a mesma coisa, só muda o nome. Os carboidratos são substâncias orgânicas compostas, feitas de uma mistura entre carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembram da sigla dos seis elementos químicos que se unem para formar todos os seres vivos? Que a gente representa pela sigla CHOMPS. Então, três dessas substâncias, as três primeiras, o C, o H e o O, carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente vai ter aqui nos nossos carboidratos. Esses três elementos químicos vão se juntar, se misturar em diferentes quantidades, de diferentes formas, e vão formar os nossos açúcares, os nossos carboidratos. Qual é a função dessa substância no nosso organismo? É a principal fonte de energia para que todo e qualquer ser vivo consiga ter um bom funcionamento. E o que é que isso significa? Tudo que você vai fazer, você precisa de energia. Se você vai correr, andar, namorar, respirar, até dormindo você gasta energia. E essa energia, o seu corpo, o seu organismo vai buscar exatamente nos carboidratos. É o combustível, é o que faz você funcionar, são os açúcares. Eu estou dizendo você, espécie humana, para ficar um pouco mais fácil de compreender. Mas qualquer ser vivo da natureza vai ter como principal fonte de funcionamento, de energia no seu organismo, os carboidratos. Essa é a função dos açúcares na nossa vida. Onde é que eu vou encontrar, então, esses carboidratos? Tudo que é vegetal ou de origem vegetal contém carboidratos. Então, se você come uma fruta, se você come um vegetal, um legume qualquer, você estará com certeza ingerindo carboidratos. Muito simples de entender. Foi vegetal, é rico em carboidrato. A gente diferencia, classifica os carboidratos em alguns grupos. Tem algumas outras classificações, dependendo do livro ou da fonte onde vocês pesquisarem, vai ter uma pequena diferençazinha que eu vou já explicar o que é. Mas aqui a gente vai adotar essas três classificações. Monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Os monossacarídeos são aqueles carboidratos, aqueles açúcares que na sua fórmula molecular contém entre 3 e 7 carbonos. Ai, como é que eu vou saber? Se vocês forem fazer uma prova, com certeza vai vir a formulazinha lá para você conseguir diferenciar qual desses três tipos de açúcar é aquele que você está estudando. Então, se na formulazinha lá apareceu 5 carbonos, não é entre 3 e 7? Então, é um monossacarídeo. Quando eu junto 2 monossacarídeos, se eu juntar um açúcar simples monossacarídeo com outro açúcar, eu vou ter um disacarídeo. Di significa 2. Quando eu tenho uma união com várias e várias moléculas de monossacarídeos, aí eu tenho um polissacarídeo. Poli significa muitos. É bem simples de entender. De 3 a 7 carbonos, monossacarídeo. Se eu estou juntando 2 monos, eu tenho um di. E se eu junto vários monossacarídeos, então eu tenho um polissacarídeo. Compreendendo, eu trouxe aqui para vocês 2 açúcares. Eu tenho a glicose e eu estou dando a vocês aqui a fórmula molecular da glicose. C6H12O6. Isso significa que esse açúcar tem em sua composição 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Qual é o número de carbonos? Não precisa entender nada da formação desse açúcar agora. Eu só preciso entender isso. Quantos carbonos tem? 6. Está entre 3 e 7? Sim. Como é que eu vou classificar esse açúcar? Vou dar um minutinho para vocês pensarem. Enquanto isso, vamos para o próximo. Eu tenho a ribose. Fórmula molecular C5H10O5. Eu tenho 5 carbonos. Está entre 3 e 7. Como é que eu vou chamar? Pensaram? Acredito que todo mundo acertou. Eu tenho um monossacarídeo. Se o meu açúcar me mostra uma molécula que tem entre 3 e 7 carbonos, então eu vou ter um açúcar do tipo monossacarídeo. Beleza? Se eu juntar 2, por exemplo, eu pego lá na natureza, existe um açúcar chamado lactose, que é o açúcar que a gente encontra no leite, que ele é uma mistura de 2 monossacarídeos. Ele é uma mistura de galactose mais glicose. Se liga as duas, forma a lactose, que é o açúcar do leite. A mistura da glicose com a frutose, que é o açúcar que está nas frutas, forma a sacarose, que é aquele açucazinho branco que você usa para adoçar o seu café, o seu suco, o seu bolo. É uma mistura de 2 monossacarídeos. Se eu junto 2, qual é o nome que eu dou? Todo mundo acertou, porque essa é bem fácil. Se eu juntei 2 monossacarídeos, eu tenho um disacarídeo. Beleza? Continuando. Quando a molécula tem muitos carbonos ou muitos monossacarídeos, aí eu tenho um polissacarídeo. Lembram? Poli significa muitos. Professora, mas essa fórmula que você está me mostrando está dizendo que o amido tem 6 carbonos, então ele deveria ser um monossacarídeo. Vocês estão vendo esse N no final da fórmula? Esse N significa a quantidade de vezes que essa molécula vai se ligar, pode ser uma molécula igual ou moléculas diferentes. Eu tenho essa molécula bem aí com 6 carbonos. Se ela se ligar a outra molécula igual, eu vou ter um disacarídeo, que é uma mistura de 2. Só que se essa molécula for se juntando um ao outro, se ligando, se ligando, se ligando, e eu tiver, por exemplo, 10. 10 dessas moléculas vão se ligar entre si. Então, eu vou ter muitos carbonos, ou seja, muitos monossacarídeos ligados um ao outro. Então, eu tenho um polissacarídeo. Deu pra compreender, gente? De 3 a 7 carbonos, mono. Juntei 2 mono, eu tenho um di. Juntei vários monossacarídeos em um só, eu tenho um polissacarídeo. É essa a classificação dos açúcares. Aí vocês devem perguntar assim, e eu com isso? É aí que entra a responsabilidade de vocês essa semana. Vocês vão escolher um dia. Vocês vão observar e anotar toda a alimentação de vocês da manhã, do café da manhã, até a última refeição da noite. E vocês vão indicar pra mim quais desses alimentos que vocês ingeriram que contém carboidratos. E vão me explicar o porquê. Por exemplo, à noite você vai me dizer, só um exemplo, comeu uma sopa. Você vai me dizer, professora, a minha sopa tem carboidratos. Você vai me dizer porquê. Onde é que está esses carboidratos. Quais são os alimentos que você ingeriu durante o dia e quais deles tem mais carboidratos. Ok? Beijo.